Berta de pancadas de chuvas para amanhã, hoje a máxima é de 32 graus, mínima de 23 graus, hoje é dia 24 de maio de 2024, que Deus abençoe poderosamente a todas as pessoas de boa vontade, todas as pessoas honestas, todas as pessoas que lutam pelo que é certo. Pessoal, olha que beleza aqui, essa trepadeira que a gente tem, que é a flor de São Miguel, ela dá uma flor roxa belíssima, quero mostrar também para vocês a costela de Adão, que beleza, e quero também mostrar para vocês essa plantinha aqui, olha só que interessante a história dessa plantinha que eu vou contar aqui para vocês, ela nasceu do concreto, ninguém plantou essa plantinha, eu coloquei ali um vazinho ali embaixo para tentar transplantar essa plantinha e até hoje não me disseram que planta é essa, eu já perguntei no canal 200 vezes, vídeos com milhares de visualizações e ninguém me fala que planta é essa, já me disseram que é jaqueira, já me disseram que é goiabeira, já me disseram que é bananeira, já me disseram que é tabaco, já me disseram que é ficus, eu queria saber que planta é essa gente, nasceu do concreto, ninguém plantou, quero saber que planta é essa, e aqui uma outra plantinha muito simbólica, que é um símbolo até da resiliência que nós temos que ter, ela nasceu do concreto, está sem raiz, a planta dela está no ar, está com a raiz aérea, e olha só, ela luta pela sobrevivência, está crescendo firme e forte, confiante em direção ao sol, que bom, a natureza é a coisa mais linda que tem, né gente, então é isso aí, que Deus seja louvado sempre, um fim de semana abençoado para todos do canal.